Como nas alcaçarias Andam os coros às voltas Assim vejo grandes revoltas Agora nas cleresias Porque usam decimonias E adoram os dinheiros As igrejas, pardieiros Os corporais por mais vias O sumagre com a cal Faz os coros ser mociços Ah, quantos há maus noviços Nessa ordem episcopal Porque vai de mal a mal Sem ordem nem regimento Quebrantam o mandamento Cumprem o mais venial Também sou oficial Sem um pouco de cortiça Não vejo fazer justiça A todo mundo em geral Que agora A cada qual Sem letras Fazem doutores Vejo muitos julgadores Que não sabem bem Nem mal Borzeguinhos para calçar Hão de ser de corduvens Notários Notários Tabaliães Têm o tento em apanhar Vê-los-eis a porfiar Sobre um pobre seitil E rapar-vos por um mil Se vô-los podem rapar Também sei algo brunir Quaisquer laços de lavores Bachareis Procuradores Aí vai-o perseguir E quando lhe vão pedir Conselho Os demandões Como lhe faltam tostões Não os querem mais ouvir Há de ser bem assentada A obra Dos chapins largos A linhagem dos fidalgos Por dinheiro é trocada Vejo tanta misturada Sem haver chefe que mande Como quereis que a cura ande Se a ferida está danada Tenho uma gentil sovela Com que couso muito direito Se a mulher não desse jeito Não olhariam para ela Em que seja uma donzela Nobre casta e oradora Ela é a causadora Do que acontecer por ela Sei também muito bem cozer Uns burzaguins Cordoveses Todos os trajos franceses Quem quer os quer já trazer Os que não têm que comer Fazem trajos Muito pesados Ficam pobres Lazarados Por outros enriquecer Fazem trajos franceses